Vermeiro, vermelho e branco, meu povo amado Oh, Cantinópolis, queremos te promover Meu favor, oh, por favor Esse verdão é time forte União a prática Somos grupo e esporte clube Nossa base é forte e não há quem a derrube Vencemos Nação majestosa, alvo e verde Salve, salve, é por tudo Salve, salve, pá Somos palmas, corpo e alma Nossa meta é a vitória Sabe ganhar e perder Toca, Cantinópolis Palmas, tu és minha paixão Nos gramados, seus graves cobertos de glória Palmas do meu coração Polinas, meu guerreiro, ao que todo é tão belo teu Eu sou a rainha, futebol e pegada O time fez seu nome Vai, tricolor, palmese Através de uma união Jogando com os pés, cabeça e coração Temos o apoio da torcida Que nos incentiva durante toda a partida Salve, pavilhão De tantas vitórias Com amor às suas cores Vai, tricolor, palmese É time forte Sabe ganhar e perder Sabe de tudo Na hora H O que ele sabe Pode provar Sabe de tudo Na hora H O que ele sabe Pode provar Time de jovens Play